Olha aí, gente, a Globo, como ela trata a religião no país. Ela ri da cara dos evangélicos. Não precisa falar seu vice, não. Tô vendo o cabelinho. É o encurso da homossexualidade. Olha pra cá. Vem cá, José, vem cá. Não, não foi isso, não, pastor. Rolou o conselho? Não, não. Rolou o conselho? Eu tô aqui porque eu fui curado por um problema no fígado. Ó, é dissimulado. O capeta é dissimulado. Olha aqui, gente. É dissimulado. Esse aqui é o Exus Sete Prega. Fígado. Olha pra cá de novo. Não, não. Ô Jesus, ô Jesus do Senhor, não é isso, não. Pastor, eu juro que é problema no fígado. É pra sentar, não. Não vai embora, não. Eu tô sentindo o Exus Sete Prega. Tô pra sentar. Vem cá, vou curar você. Vem cá. Não, não, não. Vem, volta, volta. Eu vou curar. Volta, volta. Gente, volta. Gente, volta. Volta, vou curar todo mundo. É a Globo querendo corromper a religião. Vai tomar no cu, Globo.